Gi, está pronta para ver sua surpresa? Não, não estou. A gente vai contar até 10 e ela vem. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Vem! Meu Deus do céu, gente! O que é isso? Meu Deus do céu! Gente, olha isso, tem a minha cauta! Ai, mãe, eu amei! Olha isso, tem a foca! Ai, que lindo! E aí, Jimmy, conta qual das duas você gostou mais? Eu gostei mais da sereia! Por quê? Só porque você é a sereia quática? Sim! Mas essa tem beijinhos! Ai, eu tenho beijinhos! E agora? Agora eu gostei dos dois! E vocês? Qual vocês gostaram mais? A sereia? Ou a foca? Eu sou o time foca! E eu sou o time sereia? Gente, eu amei essas paredes! E se você também quer uma parede, é só fingir pra essa moça aqui, a Carol, o Instagram dela tá aparecendo aqui, né? Isso aí! Olha lá meu trabalho, galera! Beijinhos! Beijinhos! E aí